Ora viva, bom dia minhas amigas, está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo, hoje é aquele dia de caprichar na nossa casinha, no nosso almoço, na nossa cozinha, nos nossos cá de casa, não é? Não é? Independentemente de serem filhos, ou sobrinhos, ou netos, que estejam a viver consigo, enfim, não importa. Importa que a família, estando em casa a morar com vocês, temos que caprichar, não é? No carinho que damos nas coisas que a gente faz. Eu acho que a gente, se quer ter assim, uma família mais harmoniosa, uma família mais afetuosa, temos que caprichar um pouco. Nós mulheres, nós mães, nós avós, nós tias, nós tudo. Por isso temos o dia da mulher, não é? Porque somos pessoas que, somos guerreiras, lutadoras, compreensivas, enfermeiras, professoras, psicólogas, somos tudo. Não é, minhas amigas? Por isso mesmo, nós temos que tomar conta do que é nosso. E o que é nosso, entre aspas, ninguém manda assim, como é que eu vou explicar? Ninguém manda a 100%. Enquanto os nossos filhos são pequenininhos, aí mandamos, mas eles também têm que ter vontade própria, sabe? Eu digo, mandamos, mas entre aspas, não sei se me faço compreender. Mas a casa, não é, sendo nossa, nós temos, aliás, assim, aquele dever de darmos tudo o que é bom para eles, não é? E então temos que caprichar na nossa casa, na maneira que a gente trata as coisas, uma florenha, de vez em quando, assim, verdadeira. Acho que dá um ambiente acolhedor numa mesa ou numa sala. Sei lá, sei lá, uma toalhinha nova, de vez em quando, aquela toalhinha de festa que nós temos, que não colocamos há muito tempo. Vamos lá colocar ali num domingo. A lê, se não é só para os convidados. Havia um padre que dizia assim, a gente tem a mania de dar tudo de melhor às visitas. E aos de casa que vivem connosco, que, entre aspas, nos sofrem, as nossas berras, as nossas coisas, não damos tanta atenção. E na nossa casa é que tem que sair tudo. Dali é um núcleo que, dali é que nasce depois para a vida. É que nasce, dali começa o alicerce de tudo. Então, por que não, de vez em quando, colocarmos aquela lucenha, aquela mesa posta, os pratinhos todos direitinhos, um arranjinho de flujo ao domingo na mesa, ali com a comidinha mais caprichadinha, um bolinho que já não se faz há muito tempo, um pãozinho caseiro. Eles vão dizer, acalixerem, se é filhos que não morrem com vocês, se vocês convidem os filhos para virem almoçar, eles vão começar a dizer, ai, tem que ter que chegar domingo. Vocês depois vão ver, durante a semana, o que é que a mamãe vai fazer para domingo? Não sei o que. E depois eles vão com as mulheres, as noras, os gerges, enfim, dar amor, não só também aos filhos, os filhos são casados, dar atenção à pessoa que está com eles, porque queremos, ou não, nós mães sabemos que fazemos um pouco de tudo para os nossos filhos, mas quem vai viver com eles depois? Então, não se pode esquecer de darmos atenção a essas pessoas, sabem? Porque, ao fim e ao cabo, é o nosso filho, é a nossa filha que vamos depois entregar, entre aspas, não é? Porque a gente cria os filhos, mas os filhos depois crescem, ganham asas e vão fazer a sua vida. E tem que ter vontade própria, tem que ter os seus objetivos, tem que ter as suas coisas. E também não podemos esquecer que a pessoa que está com eles, porque ninguém é igual a ninguém, toda a gente tem defeitos, toda a gente tem qualidades, toda a gente tem as suas coisas, temos que dar também aconchego. Tratar a Nora, o genre, como nosso filho, sabem? Dar a mamãe atenção para se sentir na família, porque há pessoas que às vezes não têm culpa, mas às vezes não reparem nessas coisas e, ao fim e ao cabo, depois o genre ou a Nora acaba por se sentir à parte, acaba por não se sentir ali na mamãe família, certas conversas, não são com elas gente, certas conversas, aquelas risadas, aqueles contos, aquelas fotografias. Ah, anda a ver como tu quando eras pequenino. Já viste que a mamãe comprava-te isso e isso? Há certas conversas que as pessoas têm que ter cuidado para não também machucar de alguma forma. A Nora ou o genre, sabem? Podemos dizer, olha, estás a ver quando ele era pequenino, ele era assim. Ah, já viste, e tu quando eras pequenina, como é que tu eras? Sabe, deixar-se sentir à vontade, porque não há nada melhor do que o nosso genre ou a nossa Nora ser amigo da gente. Ser amigo da gente é a gente ficar à vontade e, assim, talvez não haja tantos artritos, tantos enredos, tantas coisas uns com os outros. Porque, minha gente, a gente sabe que a nossa Nora ou o nosso genre nunca vai ser como nós, mas a gente não pode fazer nada, sabem? A gente tem que meter isso na cabeça. Há pessoas que não metem, há pessoas que dizem, ah, mas eu fazia tudo para o meu filho e ela não faz. Mas ela não é tu, sabem? Ela não é como a gente. Ela tem o seu estilo de vida, ela tem a sua própria natureza, a sua maneira de pensar, os seus gostos pessoais, como todos nós temos. Têm defeitos, a gente também tem. Não há ninguém que seja perfeito 100%. Eu penso dessa forma, sabem? Eu acho que todos devemos pensar um pouco, não só no nosso imbigo, não só na nossa sociedade, não só, mas também dar amor a quem faz a fazer parte da família. Por isso, nada melhor que um domingo. Quando eu criei este canal, lá no princípio, é dizer, o domingo é o dia da família. Eu sei que todos os dias é dia da família, mas o domingo lá está. Para esses fins, para esses, meio que, resguardar o afeto, fazer ali um núcleo de com que as pessoas, noras e gerras e netos, façam parte, sabem? Outra coisa, não ter aquele neto ou neta preferido. Não ter aquele filho ou filha preferido. Porque todos são filhos, ao fim, todos são filhos. É o mais velho ou mais velho, é o mais moço ou mais moço, mas o domingo também é filho, vem do mesmo sítio, sabem? Eu acho que as pessoas, às vezes, sem, meio que, sem querer, às vezes o filho sente-se mais afastado, a mãe dá mais atenção àquele filho. Às vezes, porque o filho também tem problemas e isso tem que se explicar aos mais velhos ou aos mais moços. Olha, a mamãe está dando atenção a fulano porque ele está precisando neste momento, mas não quer dizer que a mamãe não goste de vocês. Ou a mamãe está pensando, não é assim, porque ele está passando dificuldades agora, mas a mamãe também gosta de vocês, sabem? Nunca deixar ninguém de canto, nunca deixar ninguém à parte, sabem? Isto depois, conforme forem vivendo e as crianças forem crescendo, aí traz crianças rebeldes, crianças mal-humoradas, crianças que nem sabem encarar a vida, crianças que vão se sentir sempre rejeitadas por tudo e por todos. Façam o que elas façam, nada está certo, nada está direito, ele não sabe de nada. Outra coisa que é muito triste e eu detesto é chamar nomes, os pais chamam nomes aos filhos, sabe? Dizem, tatalhar, não percebes nada, nunca avasta nada na vida. Isso são coisas que não se diz. Isso são coisas que marcam para a vida. Acredite que marcam para a vida, sabe? Eu, quando era pequena e nena, eu sempre gostei muito de cozinhar e a minha mãe tinha assim, gosto muito da minha mãe e tudo, não é? Mas a minha mãe não queria que ninguém sebesse mais do que ela na cozinhar. E eu disse a minha pai uma vez, minha mãe trabalhava e eu subi para uma caixinha de queima, porque o meu pai trabalhava na fábrica da cerveja e eles tinham direito a uma caixa de laranjada e de queima todos os meses. E o meu pai trazia e aquilo estava vazio no quintalho e eu fui pescoar. E eu disse, meu pai, eu quero fazer sopa. E o meu pai disse assim, pronto, eu vou te ajudar a fazer sopa. E eu acho que me esqueci de me tê sal. E minha mãe chegue a casa, eu vi a panela no fogão e disse, a minha pai, Fernand, que é que faze se sopa? E me pai disse, feve, para não me deixa mal. Porque a minha mãe não queria. E ela, ai, tudo vai estar bom. Ela foi provar, isso que, se faz da sal, que é que fez, isso não foi tudo, certeza. E isso foi, ela disse o meu pai não. E então, eu fiquei sem. Depois ela disse assim, minha mãe, eu não quero que ela faça nada. Sabe? E é que sei como é que eu faço sopa. Isso são coisas com a marca. Sabe? Pode ser que ela tivesse dito, sem maldade, mas há coisas que marcam para a vida. Sabe? E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Claro que os nossos filhos podem ser, ou as nossas filhas, mais desajetadas, ou melhores ainda do que nós. Mas a gente tem que incentivar. Minhas amigas, a Ángela e a Rita, quando eram mais pequeninas, que elas queriam fazer as coisas no fogão. O José dizia assim, Ah, elas vão sujar isso tudo. Ah, elas vão cagar. Eles iram assim, vão cagar o fogão todo. Eles vão, vão, quem nem quer ver como é que vai ficar aí. Isso aí. E eu dizia, não importa. E depois eu vou limpar. Sei que vou limpar. Sei que estou dando, assim, liberdade para elas fazerem. Estou assumindo a responsabilidade. Deixa-las trabalhar. Deixa-las aprender a ferter um ovo. Se respingar, depois limpa-se. Deixa-las fazer arroz. Deixa-las... E foi assim. Elas tinham, acho que, 13 anos, 12, 13. Já queriam fazer certas coisinhas. E ele ao lado, sempre senti vando. Hoje em dia, elas sabem fazer tudo tudo. A Ángela sabe fazer tudo tudo. Tanto é que, o primeiro trabalho dela foi no restaurante. A Rita ama uma coisa. A Rita sabe fazer, como vocês já viram no canal dela. E a Alice vai no mesmo caminho. Quando ela se interessar por fazer alguma coisa na cozinha, a mamãe está aqui. Vê, dá, vê, incentivar. Vamos embora. Quais fazer? Ela faz-se assim, assim e assim. E as pessoas têm que ter vontade própria também. Não é só obrigar, mas ter vontade própria. Não serve de nada dizer assim, tu tens que fazer isso e a pessoa, e ela não te aguste. Sabe? Eu acho que, tudo quanto é obrigado, tudo quanto a pessoa faz-se em gosto, não cresce. Eu acho que não, não desenrola nada dali. Sabem? Minhas amigas, isso foi uma opinião, hoje menha, de Domingo. O que é que significa para mim, o Domingo? Significa família, significa estar assim, fazendo comida. Eu sempre me imaginei, assim como uma cozinha grandinha, com uma mazã ao meio, fazendo comida para os meus filhos, geras e noras de comer. Sempre desejei isso. Sempre. Foi uma coisa que me sempre incentiva ter uma mazã grande. Eu sempre disse ao José, quero uma mazã com 12 lugares. É que era uma mazã farta para quando os meus filhos tiverem as suas famílias, virem aqui e a fazer comida para os comer. Sempre foi um desejo, mas cadê então o seu? Cadê então o seu sonho? Cadê então as suas prioridades? Cadê então os seus desejos? minhas amigas? Minhas amigas, agora vamos aqui para o nosso evangelho diário. Eu vou deixar isto aqui, mas é para vocês uma coisa. quem não quiser ver a palavra, passa à frente e vai para a receita. quem quiser ver a palavra e não quiser ver a receita, está aí no canal. Porque assim, não importa eu deixar a leitura para o fim, não importa deixar a leitura no princípio. Tanto faz. Eu posso deixar a leitura no princípio e ir de vez para a receita quem não quiser ver a leitura. Está aí, não obriga ninguém, houve nada, eu vi nada, fica aí ao critério de quem quiser ver o vídeo da maneira que desejar. Está bom? Minhas amigas, bora lá então para o nosso evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todas as manhãs. Minhas amigas, desculpe, mas foi uma chamada de telefone. Então, bora lá. Hoje é 24 de abril, domingo. Hoje é dia de São Fiel de Sigmaringa. Tem aqui cada nome. Bora lá para a leitura da palavra. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa, um dos discípulos se encontravam juntos, por medo dos judeus, foi Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrei-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, superei sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os últimos discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes, se não vir, nas suas mãos a abertura dos cravos, se não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus e, estando às portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Em seguida disse Tomé, mete aqui o teu dedo e vês minhas mãos, aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe, tu acreditaste Tomé, porque me viste. Bem-aventurado os que acreditam sem terem visto. Outros montos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e para que acreditando tenhais a vida em seu nome. Bora lá para o resumo. Que bom é ter o meu coração cheio da tua paz. Nem sempre acontece, porque, por vezes, devido. Quero provas e isso traz-me inquietação. que eu seja sempre capaz de te reconhecer nas tantas formas como te fazes presente na minha vida. E acabo sempre com humildade por dizer no fundo de mim mesmo, meu Senhor e meu Deus. É muito verdade, minhas amigas. E isso que está aqui, o ser fiel, o Jesus pedir que a gente seja fiel a Ele, é o acreditar sem ver. É a fé que eu digo muita vez. Fé é acreditar sem ver Jesus. Temos que ter fé. Ainda mais com essas leituras, Jesus está pedindo a fé ao mundo. Jesus está pedindo que a gente acredite nele. E nós temos que acreditar. Por mais que os nossos corações fiquem inquietos e de alguma maneira queremos provas, queremos curas. Muitas vezes a gente pede cura a Deus, sabem? Para a gente poder acreditar, para a gente ter fé. E muitas vezes Jesus mostra na nossa vida, no nosso dia a dia, certas coisas que Jesus está ali, Jesus está vivo. E a gente, com o correr de Deus, às vezes, a gente nem repara, sabem? Há muitas coisas, há muitos livramentos de certas coisas, olha, às vezes, certos acidentes, certas coisas, mesmo em casa, o cair, o escorregar, podia ter sido pior. É Jesus que estava ali, sabem? E outras coisas na nossa vida, certas pessoas, como eu falei ontem e tenho falado há dias, conforme a leitura aqui do nosso evangelho, fé, minha gente, não é no nosso tempo, é no tempo de Jesus. Este coroa a primeira domingo, já o vi até aqui, são dez horas, aqui na igreja da Conceição, é missa às dez horas. Minhas amigas, este é a primeira domingo, vamos pedir a Jesus para que haja paz ao mundo, sabem? que tudo corra bem, para nós, para sermos humildes, simples, verdadeiros, e com o coração bom. Fiquem por aí, e já vão ver o que é que eu vou fazer para a receita. De certeza que vocês vão gostar. Vai ter aqui um bolo que ainda não fiz no canal, um bolo ensopado, um bolo muito gostoso. já vão ver. Minhas amigas e meus amigos, temos então aqui a receita que eu vou fazer hoje. Vou fazer um almoço e vou fazer um lanche. Vou fazer um bolo ensopado. Um bolo muito bom, muito bem, muito, que vocês vão adorar se vocês fizerem. Minhas amigas, eu tenho aqui frango, tenho aqui mais ou menos um quilo de frango. Eu vou fazer aqui um arroz de frango à minha maneira. Há muita maneira de fazer arroz de frango. Todas as pessoas têm um gosto e os gostos não se discutem. E eu vou fazer o meu ao nosso gosto. Portanto, um quilo de frango que eu parti logo da manhã e coloquei aqui umas pedrinhas de sal. Foi a única coisa que eu coloquei nele, foi pedrinhas de sal. Tá bom? Ah, e umas gotinhas de limão que eu coloco sempre. Para o nosso frango vamos precisar de azeite, folhas de leu, alho picado, um pouquinho de pulpa de tomate, vinho branco, cenoura, cebola picada, dois tomates picados e um pouco de alecrem. Não quer dizer que eu ponho isto tudo. Tá bom? Para o arroz, que vai ser feito, mas de maneira separada. Depois vocês vão ver conforme a receita. a receita tem aqui arroz basmati, mas vocês sabem também que eu gosto muito de arroz vaporizado. E eu vou-lhe fazer com manteiga vaqueira. Vou-lhe meio que fritar com manteiga vaqueira. e depois também vamos precisar para a mesma receita um saquim de queijo flamengo de 150 gramas e um pouco de salsa. Acompanhe a receita, já vou ver como é que eu vou fazer. Parece complicado, mas é tudo muito simples. Para o nosso bolo em sepado, vamos precisar destes ingredientes que temos aqui. Começando pela farinha, eu tenho aqui 600 ml de farinha já com o fermento e peneirada. Eu peneirei a farinha e coloquei aqui 600 ml de farinha de trigo já com o fermento. Caso a vossa não tenha, coloque uma colher de sopa. 6 ovos médios, raspa de 3 laranjas, 2 colheres de sopa de manteiga, de vaca, ovo queiro, sumo de 4 laranjas e 350 ml de açúcar. Isto é para o bolo. Para o creme, não é bem creme, é para nós ensuparmos depois o bolo. Temos aqui 200 ml de açúcar, 12 colheres de sopa de água e raspa de uma laranja mais grosseiramente. A raspa dessa laranja foi raspada na parte do rapador mais mais largo e esta para o bolo foi na parte mais meudinha. Está bom? Pronto. Isto é a receita do bolo em suporte. É bolo em suporte de laranja. Eu já disse agora os ingredientes, mas depois, quando eu for fazer, eu torno a repetir. Caso vocês queiram tirar a receita. Está bom? Primeiro que tudo, vamos fazer aqui o almus e depois vamos aqui à parte do bolo. Mas eu quero dar uma palavrinha com vocês para falar aqui sobre um assento. Está bom? Minhas amigas, sabem que eu não bebi o café onde há agora? Já de propósito para não esquecer do que eu tinha para dizer a vocês. Pronto. Vocês sabem que eu falo muito aqui no canal do José. Canal do José, mas muita gente às vezes me pergunta qual é o nome do canal. Eu às vezes digo no fim do vídeo, outras vezes esqueço-me. Mas eu tenho aqui um papelinho que eu estive tirando para dizer a vocês. Se vocês quiserem inscrever no canal do José, a vida de um caplense. Vocês escrevem no YouTube, a vida de um caplense que ele está lá. É só clicar e inscrever-se. Fernando Silva é o meu filho que também tem canal caso vocês queiram inscrever-se. E Rosalita também é a minha filha que faz vídeos. Se vocês quiserem se inscrever está tudo no YouTube. Cada um com o seu canal. Vamos tomar um cafézinho. Também não queria deixar de mandar um grande, 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 grande beijinho para uma nossa amiguinha que é uma menina que se chama Inês. Ela é muito bonita. Ela é minha amiga no Facebook e a mãe diz que ela fica muito alegre, muito feliz com Deus e a minha voz. Então, eu espero que vejas esse vídeo e se tu estás a ouvir este beijinho é para ti. Um grande, grande, grande beijinho e um grande abraço. Está bom? Claro que isto é só no vídeo. A tua mãe dá um beijinho para mim e um abraço faz-te conta que é a Isa. Ok? Minha lenda força. sempre em frente. Também quero divulgar uma loja que é a loja da Ana. Você já sabe para muitos aqui do canal que é a loja do Recanto Profumado que ela tem aqui nas capelas na loja antiga do Flamengo uma floricultura. Como eu sei que tem os espíritos aqui à porta não é? como eu já disse aí curvei a primeira domingo para a semana vai curvar a segunda quem quiser flores encomende antes. Tem que se encomendar para ver porque ela vende flores todos os dias e claro não se chega à loja e pede-se muita quantidade porque pode ser que ela não tenha e assim vocês combinem com ela ela tem uma página no Facebook que é Recanto Profumado caso vocês queiram aderir é só escrever pecem para fazer parte do grupo lá da página e lá tem os contatos todos para vocês depois falarem com ela e agora o nosso cafezinho à nossa saúde à saúde de nós todos e à saúde do nosso almoço para nós comermos à saúde é almoço a gente vai comer não é? mas pronto é isso mesmo a gente precisa de saúde para dar conforto como eu já disse a vocês bora lá tomar o nosso café a chave não é mais pequenina vai tudo de uma vez pronto fiquem por aí que vamos já tratar da nossa comida vamos começar então pelo frango o azeite já coloquei aqui o nosso franguinho e as amigas convém que vocês se tiverem uma panela que vai ao forno era melhor que vai ao forno essas panelas assim acho que não faz mal ali ao forno essas de almoço louco que não seja daquelas antiadrantes aquelas eu não confio mas 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 é verdade portanto se vocês tiverem uma panela maiorzenha dessas dessas espécie assim o frango pode ir ao forno vocês tiverem ver porque é que a esteira desolize aqui a gente vai deixar o frango fritar aqui um pouco no azeite eu vou adicionar aqui só as folhas de verde vamos deixar isto aqui fritar um pouco pronto como vocês estão a ver o frango já está branquinho já fritei aqui um pouco na nossa manteiga vamos adicionar agora o alho está aqui no está aqui já vou deixar aqui sem o alho a cebola vamos deixar aqui secar um pouquinho vamos também adicionar aqui a senhora pode ser a senhora raspada ou a senhora picada tenho aqui senhora picada na minha picadora que eu faço mexemos bem e ver também adicionar aqui para dar um pouco também de mais molho o tomate pronto vejo então um pouco da recrime metrinha dente pronto minhas amigas agora a gente vai tapar isto e vamos deixar isto estifar está bom estifar aí um pouco minhas amigas agora vou colocar pimenta branca vou também adicionar aqui um pouquinho de pulpa de tomate vamos mexer eu também não quero o frango desfazer se aqui não é vocês já vão saber porque é e por fim vou adicionar aqui o vinho branco pronto é ver se eu deixar isto começar a ferver quando começar a ferver eu já mostro a vocês o passo seguinte agora minhas amigas vamos fazer aqui o arroz manteiga de vaqueiro deixar que a manteiga derrete aqui um pouco aqui como vocês estão a ver assim e vamos adicionar o arroz o arroz fica aí na quantidade que vocês quiserem vamos vamos aqui deixar o arroz fritar um pouco que a gente a gente coloca foi uma de arroz colocamos duas águas tá bom e vamos deixar isto ferver um pouquinho não como quem sabe para só poços de vinho manteiga e o arroz quando começar a ferver aguarda-se mais ou menos aí uns três minutos e já volto minhas amigas passado três minutos de começar assim a ferver o arroz a gente vai e colocamos tudo aqui dentro muita gente vai dizer ah mas porque é que não agente aos teborros porque esta receita é assim há muito tipo de receitas e a minha é assim eu já disse cada vez faz da sua maneira pronto agora a gente vai abater o lume e vamos deixar cozinhar mas antes de abater e tapar a gente vai provar este caldenho para ver se é preciso colocar mais um bocadinho de sal que eu acredito que sem e já vos mostro minhas minhas amigas eu então já coloquei mais um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal agora vamos deixar o arroz cozinhar não é eu tenho aqui ao lado um pouquinho de água caso veja que está muito seco demais está bom isso agora fica também ao critério de cada um e depois eu mostro a vocês como é que a gente gosta o ponto aqui do arroz vamos começar agora no bolo os ovos seis ovos 350 ml de açúcar vou colocar aqui as papas eu tenho que isto fica agora aqui minhas amigas esse açúcar daqui desde que já não há aquele açúcar de sequém aceito não me presta para nada este açúcar que a gente está no mercado agora nos supermercados ele fica parece pedra parece um tijolo agora vamos bater o açúcar com os ovos até virar um creme agora já está batida sem ovos ficando com este com esta cozinha assim vamos adicionar a manteiga derretida duas colheres de sopa de manteiga derretida vamos também adicionar aqui as casquinhas das laranjas tem aqui a raspa moída bem assim dividida de três laranjas vamos mexer isto um pouco pronto pronto estando assim vamos adicionar aqui a farinha são 600ml de farinha de trigo já com fermento e peneirada caso a vossa não tenha fermento adicione uma colher uma colher de sopa vamos juntar jantada assim a farinha vamos adicionar o 100ml das partilharajas nesta 100ml e pronto está feito não é preciso mais do que isso retiramos o arame aqui de bater o bolho não é sabedimos bem porque aqui fica aquelas raspinhas laranja às vezes tem tendência a ficar aqui a gente retira e passamos assim a espátula no lado até baixo para ver se realmente bateu tudo direitinho às vezes fica alguma coisinha pronto o nosso bolho está pronto a um bolho que é muito fácil de fazer ok agora vamos buscar a forma minhas amigas eu já apaguei o leme e está neste ponto assim estão a ver ainda tem um bocadinho de caldinho mas a gente disse não vai ao forno vai ensupar mais ainda se a gente colocar sem caldinho até pode queimar e agora neste ponto aqui eu venho com a salsa coloco e venho com o queixo e levamos ao forno ok colocamos assim por cima e vamos agora levar ao forno minhas amigas entretanto vamos acabar depois de o bolo mas isso vai ao forno é muito rápido é mais ou menos uns 10 a 15 minutos forno com o vent já está pré-aquecido a 180 graus minhas amigas o nosso almoço ficou pronto tem aqui uma saladinha estão restindo ontem tem mais algumas coisinhas que eu coloquei hoje o milho o tomate e vamos aproveitar para depois não restar nada e amanhã fazemos uma salada nova aqui temos o nosso arroz gratinado arroz de forno com frangueim já está tudo a modo de nós comermos está mesmo muito 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 bom ó a ver está bem suculante ó a ver está bem suculante retirei aqui para vocês verem e bora lá comer minhas amigas não se esquecem que ainda temos o bolo aguardem mais um pequeno porque já já eu mostro a fazer a calda para o bolo e o bolo em espato deixem-nos estar por aí minhas amigas agora a gente vai fazer a nossa calda para cobrir assim o bolo eu vou colocar aqui a água as 12 colheres de sopa de água vou também adicionar aqui os 200 ml de açúcar aqui e vê também por a raspa da laranja pronto vamos deixar agora que a água começa a ferver e o açúcar começa a derreter e depois eu mostro a vocês o ponte que vocês têm que deixar minhas amigas o bolo para ser um pouco do ponte mas ele está fofinho mesmo está muito bom se vocês quiserem podem deixar um pouco mais clarei mas interesse está cozido a gente não pode tirar da forma a gente tem que deixar o bolo na forma está bem minhas amigas isto é mais ou menos uns 3 minutos está mais ou menos a 2 minutos falta 1 minuto para finalizarmos aqui a nossa caldenha eu agora isso é opção minha eu coloco cima de uma laranja mas é agora eu não coloco antes eu coloco quando está quase mesmo no ponto da calda no ponto que a calda está quase pronta são 3 minutos a calda que leva aqui o lento depois de ferver e eu coloco o cimo de uma laranja e deixe ferver mais um minuto tá bom mas isso é opção manha quem não quiser faça só com a calda que misturei agora vamos deixar ferver mais um minuto minhas amigas olha já está no ponto foi então 3 minutos deixando antes de chegar aos 3 minutos eu coloquei o cimo da laranja e depois já deixei mais um minuto agora vou apagar e vou colocar aqui a nossa calda por cima do nosso bolo tá bom vou colocar aqui assim o bolo ficou assim um pouquinho passou assim um pouco de cor mas está bom vamos colocar aqui a nossa calda assim por cima do bolo e vamos deixar a nossa calda ficar aqui por cima deste bolo não se desinforma ainda só quando o bolo estiver mesmo frio assim bem frio é que se desinforma o bolo tá bom deixar ele absorver tudo para depois desenformar minhas amigas o bolo já está bem frio agora a gente vai partir o bolo ficou assim baixo porque a forma é larga mas se vocês quiserem fazer assim o bolo mais mais altem é só questão de colocar de uma forma mais estreitinha que vai ficar muito bom agora vou partir aqui e mostrar como é que fica perdante ok ó minhas amigas olhem olhem como o bolo fica fica assim muito bem limite está a ver ó ó ó ó ó ó mesmo ó um bolo muito 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 bem e aqui por dentro é mesma coisa ó do bolo eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha receita quem gosta de laranja de certeza que vai amar esta receita se vocês fizerem depois me diguem aqui no messenger o que é que acharam mas vale a pena muito fazer porque é o mesmo que esteja comendo laranja ok minhas amigas da minha parte muito obrigada a todos muitos beijinhos um feliz santo domingo para a vossa família e até amanhã se das quiser